Futebol do Vila Rica, futebol do show, e hoje o fera do futebol aqui Henrique, diretamente de João Pessoa, subindo para a Henrique, você é convidado do VIP meu irmão, fera, fera, joga muito meu irmão, boa bola, boa bola, boneca, boneca, boa bola soldado, Juliano tá bem, Juliano voltou a jogar bem, que é isso, que é isso, que é isso, bonequita, Bom jogo aqui no Vila Rica, 100 reais meu irmão, 100 reais para começar o dia, que bola é essa Juliano, Juliano fera, 100 reais aqui, Alcedinho já no aquecimento, Alcedinho ali no aquecimento, o filho de Juliano aí, se faz presente torcendo aí, pro pai, Julio, Julio, bora boneca, bora boneca, bom jogo, bom saque, esse boneca sabe bater na bola, como ninguém, Essa bola não pode cair, boa bola Juliano, boneca tá fora no pé, boneca no pé, brincadeira meu irmão, boneca bota a bola no pé, Alcedinho, para com isso Alcedinho, bom jogo, E daqui a pouco é o Alcedinho na quadra meu irmão, boa bola, boa bola Juliano, 9A, 9A, bom jogo, bom jogo, 9A, soldado e chique meu irmão, e daqui a pouco fera, fera, Senhor seu pai, Henrique, Henrique subindo e Pará, fera, fera, daqui a pouco, um monstro aí, fera, moramos bom saque, bom saque Chico, boa bola, boa bola Juliano, Chico, boa bola de Chico, que é isso Chico? Que bola é essa de Chico meu irmão? Boa bola, boa bola, Chico Boa soldada Que isso, meu irmão Olha a bola, que boneca pegou, meu irmão Caralho, velho Você sacou duas bolas paradas nele Boa bola, boa bola, boa bola Que bola é essa? Boa bola Bom jogo no Vila, bom jogo no Vila Bom saque, bom saque Boa bola, Chico Marcou, marcou a bola do soldado Marcou a bola do soldado O Juliano marcou aquela pingada ali Bom jogo no Vila Rica, bom jogo no Vila Rica, meu irmão Boneca vem, boneca vem Boneca Boneca, Jule Meu irmão Daqui a pouco é o Cedinho Daqui a pouco é o Cedinho na quadra Daqui a pouco Soldado tá perdendo, Alceno, esse jogo Soldado tá perdendo 13 e 10, meu irmão 13 e 10 pra boneca, meu irmão 13 e 10, velho Juliano e boneca, meu irmão Que isso, rapaz? Olha o que boneca fez, meu Alceno, boneca tá jogando pra caralho Alceno, falando sério Alceno, falando sério Alceno, falando sério, tá foda, viu? Meu irmão, Juliano Bang jogando pra caralho Caramba, Julio e Bang Juliano hoje com o torcida, o filho Aquela energia positiva Bom saque, Jule Olha que saque Bom jogo aqui no Vila Rica, velho Juliano e boneca Bom saque Segunda Com certeza Olha que boneca fez, meu irmão Olha que boneca fez Segunda Que isso, meu irmão Boneca, ele pegou ele com aquele cara ali Boa boneca, boa Juliano Boa, 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 Chico Bom jogo aqui no Vila Rica, meu irmão 14 e 13, João O que vai ganhar aí, João? Boneca, boneca, meu irmão Boneca com o torcida hoje Show, João Boa bola, Juliano Boa bola, segunda Bom jogo 14 e A, velho Alcedinho, Alcedinho Daqui a pouco o Neneca vai escovar Alcedinho Alcedinho no aquecimento aí Show Última vez ele pegou com o boy É bom demais Alcedinho com o boy Bom jogo, bom jogo 14 e A, 100 reais Boa bola de boneca Que isso, Juliano Ai, caralho 15 e 14, meu irmão 100 reais aqui Boneca e Juliano 100 reais, meu irmão Soldado Soldado de Chico Que bola é essa, Juliano? Bota o teu lado também, de Chico Ele tá meio atrevido É Boneca é foda, Alcedinho Tá brincando o que? Esse Chico abri, papai Que bola é essa, Juliano? Boa bola de Juliano Bom jogo aqui, meu irmão 16, 15 100 reais, meu irmão Eita, porra O que é isso? Eita, porra 16, A, meu irmão Caralho Caralho 16, A, boneca chegou 16, A, aqui 100 reais, meu irmão Bom saque Que é isso, meu irmão? Que é isso, Juliano? Juliano tá foda Ah, Alcedinho, o treinador Alcedinho, o treinador Ah, tá Tá parado, menino Tá parado, menino Tá parado, boneca Foi seis meses Seis meses, meu irmão Joel Tem que ser nós dois, Joel Foi seis meses E aí E aí E aí